Pintura, olha aqui. Se eu não vejo aqui o coisa que eu pensei que era pintura mesmo, ele tá bonito. Então de parabéns, olha. Mais um vídeozão começando no canal. Rapaziada, tô aqui com a nossa CB650R, já tá mais ou menos desmontada. Vocês já vão entender o que que nós vamos aprontar, né, Guilherme? Conta aí pra eles. Bom, a nossa ideia é trocar a cor dessa moto, né? A gente nunca fez isso, a gente não tem experiência com isso, mas a gente quer tentar fazer em casa, como aquele faça você mesmo, né? E a cor escolhida a gente fala já ou... Não, vamos mostrar já, vamos ver na capa, eu acho, né? Mas é esse tom de amarelo aí da nossa adesiva, da nossa porta. Amarelo ouro. Amarelo ouro. Amarelo ouro. E, Guilherme, a gente tem um conhecimento vasto aí no negócio, né? Um total de zero conhecimento. Vimos alguns tutoriaizinhos da internet. Opa, alguém se matou. E vamos tentar, né, rapaziada? Vamos tentar fazer. Vamos tentar, vamos tentar. E a nossa ideia, até pra explicar pra galera, é tentar fazer um vídeo com o mínimo de edição possível. É simplesmente a gente meter a mão na massa e seja lá o que Deus quiser. Se der certo, beleza. Se não deu, a gente se divertiu. E espero que divirtam vocês também. E, cara, a chance da ideia errada é grande, mas vamos tentar, né? A gente sabe que, pô, é um serviço difícil, o cara que trabalha com isso aí, o cara tem que ter uma boa experiência e sempre ir atrás de especialização. Inclusive, a gente conhece o Rex, né? O alemão, né? Que faz um, pô, um serviço impecável nesse sentido de adesivagem, plotagem, PPF e tal. E, cara, dá pra ver ele executando o serviço, que é uma coisa que exige experiência e concentração. Mas a gente vai tentar fazer e ver no que que dá. Amarelo ouro. Amarelo ouro. Compramos uma espatulazinha também, né? Também. Nossa espátula. Não é com feltro? Não tinha com feltro? É, tava em falta dar com feltro. Aí vai esse aqui. Vai esse aí mesmo. Soprador térmico, a gente já tem um soprador aqui. A gente vai tentar usar ele. Já usamos em outros vídeos do canal Soprador. Exato. E qual que foi o valor todo investido aí, gasto? Pô, tu sabe o que eu esqueci, cara? Foi dois e pouco ali a espátula. Foi vinte e seis reais. É, era vinte e pouco o metro. A gente pegou um pouquinho mais de um metro. É. E vamos lá. Rapaziada, mostrando aqui pra vocês, a gente vai tentar desmontar o mínimo possível da CB. A nossa ideia não é desmontar a moto toda, é fazer aquele negócio em casa, mexendo no mínimo possível da moto. Então, eu vou já passar algumas dicas pra vocês. A CB650R, né? A parte de trás do banco sai na chave normal. E pra tirar o banco do piloto da moto. Chave da moto, né? Isso, essa daqui, ó. Chavezinha da moto. Nos modelos 2020 e 2021 é aqui. Exato. Essa 22 é embaixo. Aqui é parafuso Allen. Vou deixar o vizinho Allen. Só tirar o parafusinho. E sacar o banco fora. Muito simples, né, Guilherme? É, bem tranquilo. Moto japonesa, né? A não ser que tu não tenhas um Allen, mas provavelmente tem na... É, eu não cheguei a conferir se tem Allen aqui. Se não tiver, vocês peçam pro vizinho. Porque qualquer vizinho vai ter uma chave Allen. Se o vizinho vai te emprestar, eu não sei. Isso aí é outra história, né? Sinceramente, é difícil emprestar a coisa assim, porque é difícil voltar pra casa. Aqui a parte da frente, rapaziada, é a mesma chave pra tirar esses dois parafusos, só que aqui requer uma atenção especial. Mostra aí, Gui. A gente já tirou a peça? A gente já tirou, mas além desses dois parafusosinhos, ela tem os encaixes de pressão. Se puxar forte, quebra. Exatamente. Não puxa forte que vai quebrar. Gostaria de destacar esse vermelho, tá? A peça é original da moto, foi tirada a zero quilômetro, nunca recebeu nenhum tipo de repintura. E mesmo assim... É, sim. E mesmo assim tem um vermelhinho ali que sabe lá, Deus, de onde veio. É uma bela qualidade, né? É, maravilhoso. E tá aí, rapaziada. A ideia é a gente trabalhar dessa maneira. O que seria o correto aí, pelo que a gente andou pesquisando, seria desmontar todas essas carenagens, desmontar essa carenagem, tirar essa outra carenagem daqui. Mas a gente vai tentar, né, preservar a moto o mais montada possível. A nossa moto, ela não tem absolutamente nenhum detalhe, nenhum. A moto tá 100% original, como saiu de fábrica, tá perfeita. Mas vamos lá, vamos trabalhar em cima dela e vamos ver no que é que vai dar, Guilherme. Bora lá. Eu acho que o desafio maior não vai ser nem o tanque, talvez. Vai ser tentar fazer o paralama. Se a gente quer tentar fazer o paralama. Eu acho que o desafio maior é começar a fazer. É. É saber como colocar as coisas aí em cima e, sei lá, moldar isso aí, né. Eu já tô meio cansado, eu nem comecei ainda. Deixa o seu like, se inscreva no canal. A chance, como o Guilherme falou, de dar errado é grande, mas eu espero que... Mas vamos tentar. É, e eu espero que a galera se divulga, né. Tem 2% de chance da série, mas vamos tentar. Nós vamos tentar, então bora lá. Tchau. 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 E aí, rapaziada. Não chegamos nem na metade, tudo que tinha pra dar errado já deu, ó. Já furamos o adesivo, já enchemos de bolho o adesivo, não conseguimos fazer as dobras. Ô, Glenn, será que não tem ninguém aí pra dar um patrocínio pra gente? E uma coisa que eu não gostei, cara, olha só como era o adesivo a cor e aplicado em cima da moto como ficou. Não tem... A cor ficou diferente e ele é muito fino, parece. Mas, mas, teimosia do seu Felipe, porque tinha o adesivo mais grosso e ele não quis trazer. Eu falei, vamos levar o outro. Não, esse aqui tá bom. Eu achei que era bom esse aqui. De repente a gente vai lá e compra um mais grosso e tentamos fazer o mais grosso. Não vamos fazer nada mesmo agora, mas fica mais grosso. Talvez a cor fique igual a essa. A cara de concentração do gordinho da sua varita, até com o cabelo branco, João. É verdade, esqueci de passar gel hoje. Eu já disfarça. Disfarça o que? O cabelo branco. Ô, Guilherme, olhando daqui, ó. De longe. De perto parece que tá de longe. De perto tá feio, de longe parece que tá de perto. Eu tinha feito aqui praticamente sem bolha. Tinha uma bolha aqui e outra aqui. O bonitão foi arrumar a minha frente e puxou e soltou tudo aqui. Mas, isso também foi a primeira vez que a gente fez, né? Nós nem treinamos nada antes, né? Quem sabe se a gente pegar, comprar o outro adesivo e tentar de novo, a gente já vai conseguir fazer de uma outra maneira. Agora, uma coisa é certa. Ela ia ficar legal pra caramba, amarela, tá? Ia ficar bem massa, amarela. Mas ainda fica. É. Eu já perdi as contas, cara. Eu já perdi as contas, Guilherme. Por quê? Da quantidade de cabelo branco que tu tens na cabeça. Não, tem bastante. Não dá nem de contar, né? Isso é charme. Isso é charme. Ah, pena que eu furei, né, cara? Se eu não tivesse furado, talvez... Pena que tu furou, peraí que tu desencaixou lá de cara. Ei, eu acho que nós vamos fazer o seguinte. Vamos comprar o adesivo mais grosso e tentar aplicar de novo. Mas eu já tô treinando nesse aqui. Isso, é. Ó, rapaziada, a gente vai comprar o adesivo mais grosso e vamos tentar fazer com o adesivo mais grosso. Talvez fique melhor a cor e não... Ah, talvez não. Isso é fácil, né? É. Mas não é fácil, cara. Eu vou dizer pra ti que eu achei que seria não tão difícil. Ah, cara, eu achei que seria bem difícil mesmo. Enquanto o Guilherme continua treinando, eu vou ver se eu vou lá comprar um outro pedaço de adesivo. Na verdade, nós vamos fechar a Soul Rider. Abrir uma empresa de envelopamento. Acho que o pai tá vindo aí. Ô, pai. Ei. Pai, nós envelopamos o tanque da moto. Hã? Nós envelopamos o tanque da moto. Olha. Olha ali. Ah, Marcelo, isso tá muito bem feito. E vocês não querem envelopar o Renegade também? Hã? Olha lá. Olha lá. Olha o dedo do céu. Ficou bonito, né? É. Ficou lindo. Paravilhoso. O que é que o pai achou do acabamento? O acabamento tá perfeito. Eu nunca vi. Nossa. Ninguém faz isso. Impecável aqui. Especialmente essa parte aqui, ó. Tá impecável. Não dá nem de dizer que é adesivo. Parece pintura. Parece. Parece pintura. Olha isso. Se eu não vejo aqui o coisa, eu pensei que era pintura velha. Ele tá bonito. Tão de parabéns? Olha. Tira até pra já botar o banco e... Não, já até botar uma placa ali na frente e adesivamos de moto. Eu acho que eu vou fechar a Soul Rider. Vou abrir o inteiro. Tu vai ficar rico em duas semanas, eu acho. Nós vamos tentar de novo. Ó, perfeição isso. Puta que pariu. Aí, rapaziada. Compramos um adesivo novo aqui. Pegamos mais um pedação. A tonalidade é um pouco diferente. Eu até joguei aqui só pra gente ver. Esse aqui tinha um pouco mais de brilho. E esse aqui é um pouco mais fosco. Ficou até uma cor legal. E parece que a cobertura é um pouquinho melhor. E parece que ele é mais fácil de trabalhar. Ele não enruga tão fácil. Então vamos começar a tentar mais uma vez fazer nesse. Seja o que Deus quiser, né? Bora lá. Aí, rapaziada. Parece que a gente está começando a se entender um pouco melhor aqui com o adesivo. Vamos continuar aqui. Estamos indo na mão mesmo. Não estamos nem usando espátula. Acho que eu vou dar uma aquecidinha ali pra tirar isso. E vamos lá, rapaziada. Vamos continuar aqui. E aí, Grane? Está indo? Mais ou menos. É. Com muita dificuldade, mas está indo, né? Uma bolinha, outra ficando. É. Mas até que está melhor do que a primeira vez, né? Até que assentou legal aí nessa primeira parte. Mas é muito difícil, rapaziada. Esses cantinhos aqui, ó. É muito difícil fazer. O Grane está indo até com a mão, ó. Não está usando nem a espatulazinha. Rapaziada que trabalha com isso, né? Quando a gente olha os vídeos, parece até que é fácil. É porque a rapaziada tem muita prática, né, Guilherme? Chega a parecer fácil um serviço que é muito difícil. Tem os seus defeitinhos, mas está indo. Pena que pegou aqui, ó. Aqui deu uma enrugada ali também. Mas, cara, em vista do que estava, né, Guilherme? Ah, melhorou um bocado. Melhorou, né? Está um pouquinho suado. Está quente pra caramba aqui dentro. Tinha que fechar a janela. Vou até abrir. Olha aí. Está saindo a curvinha aqui. Tá. Um pouquinho, um pouquinho vai, né? Olha só, rapaziada. Mas eu vou dizer pra vocês, né? Claro, ficaram defeitinhos, né? Mas começou a sair aqui a curva do tanque. Não chegou nem a pior parte ainda, que é a dobra, né? É. Mas a gente está até que se virando, né? Agora a gente vai dar uma aquecidinha aqui, ó, pra tentar tirar esses enrugadinhos. Só que o problema é que daí ergue aqui e sai aqui. Aí aqui sai do lugar e caga tudo, né? É complicado. Serviço complicado. Mas vamos lá. Vamos em frente. Está quase conseguindo fazer a curva aqui do tanque. Até aqui, ó. É difícil, cara. Essa curva aqui está me matando. Agora, Guilherme, chegou na pior parte, né? Chegou na curva. Não consegui ir até nem pra frente. De graça aqui. Parou. Faz um pouquinho de ruga. Essa parte aqui não aparece, tá, rapaziada? Aqui fica aquela carenagem por cima. Vem só até aqui, ó. Então, por isso que está bem enrugado aqui. A gente nem fez pra não dar trabalho. Aqui já começou até a rasgar o adesivo. Obviamente está cheio de bolha, cheio de marca. Mas a marca do adesivo aqui, ó, ficou. Mas isso não tem o que fazer, né? É a marca original aqui da moto. O adesivo é um pouco transparente. Eu, pra falar a verdade pra vocês, eu nem sei se esse adesivo ele é realmente pra usar no setor automotivo ou ele é pra outra coisa. A gente achou ele bem fino. Não tem muita cobertura, na verdade, né? O que era pra ser um ouro, ficou um amarelo vivo, né? Mas eu vou dizer pra vocês, cara, tá dando uma trabalheira, nós temos uma horas aqui. Mas até que pra brincadeira tá sendo legal, né? Vamos ver como é que vai ser o final aí. Eu já perdi a paciência, mas vamos fazer o quê? Mas eu achei que nós não iríamos nem conseguir chegar aqui. Eu achei que a gente ia conseguir fazer só essa parte aqui. A ratinha central. Pra quem conseguiu já chegar até aqui, eu tô até feliz. Olha a curva que tá triste, cara. Vamos tocar. Ela tá muito travada. É, rapaziada, a gente já tá há tempo aqui em cima e a gente não consegue fazer essa curvatura. O tanque, ele é pra baixo, ó. Então tá saindo tudo enrugado. Não vai dar de fazer. Já passamos um trabalhão aqui e não tem jeito, cara. Não vai. O jeito vai ser, né, pra pelo menos concluir o vídeo, a gente tentar cortar aqui e fazer uma emenda. Vai ser a única maneira aí da gente conseguir concluir, né? Fazer essa lateral. A gente não queria, mas infelizmente não conseguimos. Tá aí tentando fazer ainda? Até cortamos, né, Guilherme? Não, na verdade, tirando os enrugadinhos pra tentar fazer o acabamento aqui da divisão. Mas não é fácil, né? Essa curva, na verdade, nem sei se é possível ser feita pela questão material mesmo. Não sei se até o pessoal que trabalha com isso costuma fazer tanque ou peça muito curva assim. Nunca parei pra pensar nisso nem pra procurar isso na internet. Aqui dá pra pegar melhor, ó. Ó. É uma bela de uma ponta, ó. É um baita vinho. Parece uma cabeça de uma cobra, de uma nage. Olhando assim de cima. Não parece? Aqui, ó. Parece, cara. É, mas eu acho, Guilherme... Infelizmente, eu acho que nós vamos ter que ir para por aí, né, cara? Porque não tem jeito, né? Tá difícil. Nós já estamos há horas, né? Já, por um bom tempo, cara. É, rapaziada. Infelizmente, essa nossa aventura não deu certo. Gostaríamos de ter concluído. Mas essa curva aqui pegou, cara. Pegou mesmo. Já tentamos de tudo. Tentamos nesse lado também. Não teve jeito, cara. Ele fica toda a vida enrugando tudo aqui na aba lateral. Eu vou dizer pra vocês que eu achei que a gente não ia nem conseguir fazer o centro aqui. Mas o centro até que a gente conseguiu. Aqui não teve jeito, cara. Não teve jeito mesmo. Vamos fazer agora essa parte ali de baixo. Começado com o verde. Fazer verde e amarelo. Ah, galera. Nossa CB vai voltar aí com tanto cinza mesmo. É o jeito. Mas é isso aí, galera. O videozão vai ficando por aqui. Infelizmente, não deu pra concluir. Gostaríamos de ter concluído. Mas infelizmente não deu. O mais, rapaziada, espero que tenham gostado do video. Eu acho que pelo menos a gente se divertiu, né? Mas o Melão foi tão divertido assim. Passou muito trabalho, né? Mas deu bom, deu bom dentro do ruim. Dentro do ruim ficou bom. É, pra quem tinha 1% de chance de dar certo. Deu errado. Eu nem vou perder tempo cortando aqui as sobras, tirando aqui o que sobrou, porque nós vamos ter que arrancar da moto mesmo. Então vamos deixar assim mesmo e já era. Vamos voltar a moto pro original. Não que ela tenha ficado diferente, né? Ela ficou o original com uma parcial cor amarela. Valeu, rapaziada. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.